Xiaomi 12T Pro ou Xiaomi 13T Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Xiaomi 12T Pro, como no Xiaomi 13T Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Xiaomi 12T Pro pesa 205 gramas e tem 8,6 milímetros de espessura. Já o Xiaomi 13T Pro pesa 206 gramas e tem 8,5 milímetros de espessura. Referente à tela O Xiaomi 12T Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 446 ppi. Já o Xiaomi 13T Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 144 Hz com 446 ppi. Referente às câmeras No Xiaomi 12T Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 200 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já no Xiaomi 13T Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 50 megapixels telephoto, e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, tanto o Xiaomi 12T Pro, como o Xiaomi 13T Pro, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 20 megapixels. Já no quesito desempenho, no Xiaomi 12T Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Xiaomi 13T Pro, você vai encontrar o processador da Imest 9200 Plus, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 13T Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Xiaomi 12T Pro, ou Xiaomi 13T Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.